Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tudo bem, rádio ouvinte? Está começando Talk Radio nessa segunda-feira Meio dia e quatro Hoje é o dia da sessão elétrica Que antes rolava nas quartas E está rolando graças à generosidade Do Zunho e da Cristiane Ganzo Nas segundas-feiras Por conta da impossibilidade Do Diego Grando Que participava nas segundas De continuar fazendo e tal E aí, Zunho? Tudo legal? E aí, pessoal? E aí, Kátia? Beleza Depois daquele calorão de ontem Tenho que fazer a minha observação meteorológica Que bom, né? Eu adoro Eu estava caminhando, eu ando com guarda-chuva Às vezes eu esqueço, mas às vezes eu ando com guarda-chuva no carro Para vamos que, né? Vamos que, né? Só que eu acho que o guarda-chuva é uma coisa que ele vai se deteriorando Ele é meio orgânico, meu guarda-chuva é orgânico Aí eu nunca uso Aí eu hoje fui usar o guarda-chuva Está todo quebrado Pô, quando eu preciso do negócio E lembro de usar E ele está ali no carro à disposição A chuva é assim, né? Está toda fudida Mas... Mas, ah, eu dou esse tempinho Ah, eu também Fica sempre na hora Que vai funcionar O trânsito Mas o... Mas é uma delícia Ah, é só de baixar um pouco, né? Porque é normal Vai indo Dias bonitos, dias bonitos Sol, sol, sol Parece que o sol vai impregnando Assim, e a temperatura vai aumentando Aí ontem tem aquele calorão Porque a previsão era de chuva ontem ainda, né? Que eu saiba Que eu soubesse Não, mas choveu um pouquinho Intimidamente Tudo bem, Cris Quer saber? Eu vou lá ver o sarau elétrico Na casa de teatro E depois quero saber como é que foi Sobre o ponto de vista, né? Da Cate E... Mas foi muito legal Eu estava contando aqui antes Em off Que um bom ator em cena Pode fazer o que ele quiser, né? Pode E... Eu já vi esse trabalho de amigos Assim, que... Eles produziram espetáculos Montaram espetáculos Com uma dramaturgia Falando de si Falando de experiências suas De, sei lá De infância De adolescência Não sei o que E que eu não gostei Porque foi de uma coisa Isso, eu estou falando De outros trabalhos, né? Porque tu olha assim Eu ficava pensando Por que que o cara Está falando da vida dele, sabe? Não me interessa Não... Sabe? Tá, ainda que às vezes São colegas, são amigos Que para mim já não me interessa muito Imagina para quem é tipo É o cara pagante Que está ali Sabe? Não é uma... Uma coisa... Não é notícia Não é tipo De interesse público, sabe? Eu falava sobre a minha vida E lá quando encontrei Fiz não sei o que Fiz uma bobagem Daí Minha mãe foi lá Me xingou Sei lá E daí O que que tem a ver com isso? Mas enfim E esse espetáculo É um pouco isso E aí me fez pensar também Nessa minha crítica Que eu tinha feito A esses trabalhos Que eu tinha visto Porque ele é Todo o trabalho Ele é O cara falando Sobre a experiência Sobre a vida dele Ele vem de uma família De atores E ele trabalha Nessa companhia Que é o Teatro De Soleil Que é a principal Companhia de teatro No mundo hoje Uma das principais Sem dúvida Uma das mais antigas Tem mais de 45 Quase 50 anos A companhia E eles são E aí ele fala Então da experiência dele Alguns atores Dos anseios Da intimidade Do ator Fala do teatro indiano Que ele conheceu Fala do teatro Nova Iorquino Fala de personagens Famosos Cita frases Do Shakespeare Mas eu não entendi Tu começou dizendo Que tu não gostava Em geral Porque o trabalho dele É esse Ele fala também De experiências pessoais Mas aí eu me dei conta Que é interessante Pode ser interessante Se é feito Claro Por um bom ator E de uma maneira Que sai do pessoal E vai pro geral Aí é interessante E mesmo quem não era Da área Quem não era do ofício Estava super emocionado Super feliz Com Enfim Como o cara disse Foi emocionante Foi legal As pessoas saíram Realmente muito Muito felizes Ele fala coisas incríveis Ele é bem humorado Ele conta as histórias De uma maneira Bem humorada Fala dos personagens Fala da relação Do ator Com o seu ego Com a sua personalidade Que ele tem que Tirar Esconder essa personalidade Por um momento Pra assumir um personagem Enfim Aí fala do Enfim Daí ele vai falando Do trabalho Mas é legal De ver assim Que o espetáculo Chama-se palavra De ator E é legal ver Que assim Quem é da área Técnicos Os jornalistas Que escrevem sobre cultura Todo mundo Sai muito feliz Bom Ele vem daí Ele tem os livros Com o texto Da peça integral Que ele vende Que tá traduzido Em português Ele fez a peça Em português E dele E ele Bom Os livros foram assim Que nem água Vendeu todos os livros Aí teve uma fila Depois do espetáculo As pessoas esperaram Imagina em Canoas Onde aconteceu Muita gente de Porto Alegre Foi Que é muito legal Sentido inverso Das pessoas Irem da capital Pra região metropolitana Pra assistir um bom espetáculo E E ficaram lá E na hora Fazendo fila Pra autógrafo E depois o espetáculo Ele ainda fez A sessão de autógrafo Do livro Então foi muito legal Foi super Positivo Todos os aspectos Gente Gente legal De teatro Das Das artes Da cultura De Porto Alegre De Canoas Jornalistas Que foram interessados Em ver Em cobrir Fotógrafos Teve toda uma Uma badalação Legal Assim Bonita Foi Fiquei feliz Fiquei bem feliz Tudo certinho E Eu adoro Eu adoro Coisas Bom Eu trabalhei Eu vivo disso E eu trabalho com isso Porque eu adoro Essa coisa Da vida Mesmo Do bem particular É muito É legal Quando uma pessoa Tem talento E faz isso De uma maneira É que o que eu Eu adoro Até a autocrítica Eu fiz até Para começar A analisar Os espetáculos Mas É de É porque é isso Eu acho Que é a sabedoria Talvez Talvez tenha um pouco De arrogância Na hora Ou da falta De arrogância Quando tu vai montar Um espetáculo E tu saber E inteligência Obviamente Tu saber Falar de ti Mas que o outro Se identifique Assim Não ficar só falando De si Ou do seu trabalho Da minha vida Como é que era Tá Não me interessa Isso Sabe Eu não sei Exatamente O que que Por que que as vezes Uma pessoa falando De si é interessante E outras não Eu não sei o que Isso que eu estou falando São coisas que me fez pensar O que que pode tornar A coisa Interessante ou não Porque tem assim Antes da Cris começar A discorrer Esse abração Porque ela está Se alta Mordendo Mas antes dela começar A falar Porque tem uma coisa Que é engraçada Porque eu adoro Biografias Por exemplo Mas claro Óbvio que eu vou buscar Ali as biografias De pessoas Que me interessam Pujas vidas E eu já acho interessante Cujos trabalhos Que fizeram Eu acho interessante Eu quero saber O que que era a vida Eu estou interessado Na vida pessoal Delas Eu fui buscar aquilo E num espetáculo Também Eu acho que Eu fiquei pensando Talvez seja Mais ou menos Essa coisa A sabedoria De tu transformar Uma coisa pessoal Particular No geral No que possibilite O espectador Se identificar Não, mas eu acho Que não é nem isso Eu não tenho Uma teoria a respeito Não, nem eu São todos pensamentos Que eu tive a partir De eu ter visto Dela Delinha Da coisinha Delinha Delinha Ótima Mas assim Bem miudinho Mas me interessa Mas me interessa A todo mundo Não é que ela transforme Aquilo como Não, ela está falando dela O que que tu acha Eu acho que é Eu acho Eu a semana passada Passei com um decalque No meu braço Eu dizia assim Eu me decalquei Eu acho Eu acho Que quando a gente percebe Quando a pessoa está Querendo se exibir Sabe? Quando ela está falando dela Porque ela quer se exibir Porque ela tem uma Uma intenção Às vezes até É uma coisa Bem inconsciente Da pessoa Mas tem um Assim Um jactar-se Uma coisa assim De ficar Espaçosamente Falando A gente percebe E aí Quando ela está falando Delinha Mas com Com um apreço Assim Com uma humildade Com uma Com uma sensibilidade Que é um se oferecer Que é o oposto De se exibir E que Talvez até o texto Possa ser muito semelhante Mas o contexto A voz O gestual A maneira A maneira A vírgula A pausa É tão diferente É o trabalho do ator É de saber Contar as coisas Não, mas é perfeito Eu gosto A diferença entre Se oferecer E se exibir São coisas diferentes Mas pode ser Uma sutileza É uma sutileza A gente às vezes Olha uma pessoa E ela está E ela está se exibindo Eu fico entediada Ah, eu fico Eu fico Eu fico irritada Eu fico E é saco Eu fico assim Ah, que saco É quando eu falo Que é um pouco O trabalho do ator É um pouco não Eu falo que é o trabalho do ator Porque é E não precisa nem Quem está contando isso Ele pode estar dizendo um texto Do Shakespeare Se ele está dizendo esse texto Se exibindo Ah, é um saco É uma chatice Dá uma irritação Dá uma irritação E se ele fala Será que ele acha que eu sou idiota Não estou vendo E se ele assume aquilo E fala Que é uma coisa Que o Maurice O ator do Soleil Esse espetáculo De sexta-feira Ele fala disso Quando tu vê um ator Dizendo aquele mesmo texto Com emoção E com Generosidade Com entrega Com Te dá vontade De ver É isso Quando tu diz Com generosidade Eu acho que essa É a característica Do oferecimento Quando a pessoa Se oferece Porque ela De algum modo Ou ela vê Que aquilo pode ser Útil Para o outro Ou ela Necessita Do outro Para Para compor Para compor Para compartilhar É totalmente Diferente É totalmente Diferente Olha Eu fui sábado Num evento Foi um casamento Onde Eu presenciei Uma noiva Que Eu vou Assim brincar Que ela Comandou O espetáculo O tempo todo Assim De música De detalhes O noivo Estava Assim Falando Umas coisas Ele começou A se engasgar E ela E ela alcançou Para ele Um copo d'água Mas ela Ela fez Tudo Que ela fez Eu fiquei Assim com o meu queixo Caído Ela fez Tudo Com uma Naturalidade Com uma simplicidade Com um afeto Com uma Eu acho Que ela Seguramente Era das pessoas Menos afetadas Pelo evento No evento E ela era Noiva Assim Tem uma hora Que a música Continuava E ela fez Uma coisa Assim Tipo assim Ei Corta a música E eu fiquei Olhando Para a competência Para a delicadeza Para a atenção Para a condução Daquilo É emocionante E ela era A noiva O alvo Assim Ela poderia ser A mais Enlouquecida Com todo o circo É Eu já fui Há muitos Casamentos Em que A noiva Termina sendo Um personagem Assim Refém Da circunstância É Tem sempre alguém Sinalizando Para a noiva O que que ela Pode fazer O que que ela deve Fazer E a noiva Fica assim Engessada Né Compreendo protocolos Da noite Não Essa 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 Noiva Maravilhosa Que é A Paola Bulcão Mânica Ela era assim A dona da festa Mas um dono Da festa Bem assim Que deixa o outro Que convida o outro A se sentir à vontade Sabe Fiquei internecida Com Com a competência Dela Então acho que É isso É um oferecer-se E não exibir-se E é tão sutil E como a nossa inconsciência Percebe isso A gente percebe Quando uma pessoa Tem a intenção De se exibir Eu fico Aborreçudíssima Eu fico entediada Às vezes fico irritada Claro Mas eu fundamentalmente Perco interesse Eu inclusive Fico me cuidando Porque eu Como eu perco interesse Eu não sei O que a pessoa Está dizendo Porque eu começo A pensar em outras coisas Sabe Claro E aí eu faço Eu fiz a agenda Semana inteira Fiz toda a lista Na cabeça Mas ficava assistindo Assim A pessoa está na minha frente E eu estou assim Oi tudo bem E tal Passando em outra coisa E assim cuidando Para as vezes Porque eu eventualmente Não quero que a pessoa Perceba né Então eu fico com aquela Cara assim Aquela cara de paisagem É que não Né Olhando no olho Mas No olho branco Que legal Eu adoro Essa coisa Da revelação É legal né E é isso E aí foi uma semana De muito trabalho Mas eu tudo certo Foi super legal E E aí terça-feira Tinha um aniversário Ainda Fui dar um beijo No aniversariante E ó Zarpei lá para a casa Do teatro Terça-feira Mas foi lá Foi legal Eu achei muito legal A gente estranhou Obviamente É outro lugar Imagina Doze Onze anos Fazendo no mesmo lugar Mas já tinham feito Em outros lugares A gente já tinha feito Não em Porto Alegre Não Fizemos em lugares Em situações Assim Festivas Fechadas Né Mas assim Não Mas foi muito bacana O pessoal nos acolheu Muito bem lá O pessoal foi muito gentil Assim O pessoal da casa de teatro O público também Né É Eu como público Observando as pessoas Da volta Eu achei todo mundo Se divertindo É O que eu senti falta Assim Mais de tudo Foi de não Não poder ver o rosto Das pessoas Muito Porque tinha É Pela disposição que é Então fica um público Assim A direita Que fica meio de costas Para a gente E o público Que fica meio Num corredor Assim Então Ficava disperso Né Mas É São duas aulas Então tu não vê Direito assim A reação das pessoas E isso é muito legal De ver Acompanhar Ver Assim Quando eles estão Ligados num texto Né Quantos detalhes Né É Quantos detalhes Só detalhes Né A vida é É É Só detalhes É só detalhes E a comunicação Como tem isso Né De um ambiente Que se cria É Que favorece Uma interação Emocional Lógico Claro É a troca É a reação É tu ler um texto Falar Engraçado E se as pessoas E se as pessoas Dão um rim Alguma coisa Alguma coisa É um problema Ou as pessoas Não estão olhando É Se tu não vê Ou quando as pessoas Estão olhando Aquilo já te dá Até um estímulo Pra te Fazer mais Ou te dar um E aí a engronha Lá do ocidente Continua Pois é As cenas dos últimos capítulos As cenas dos últimos capítulos Aí falei Sexta-feira com o FIAP Que é o dono do ocidente E ele me disse Que então fizeram Ele falou com todo mundo Que ele poderia falar Assim Ligado a política E tal E que aí Acharam lá O tal do Processo Que é o Enfim O trâmite da coisa Tem o nome de processo E o tal do processo Estava numa gaveta De uma pessoa Que aí a coisa Não saía dali Aí foi localizado E parece que saiu da gaveta Ficou em cima da mesa E que ia ser Ah é uma coisa assim Então seria A segunda vistoria Aconteceria Nesse começo de semana Pode ser hoje Pode ser amanhã Então estamos ainda Na expectativa Mas que É Mais uma vez Foi dito que Ah não passa dessa semana Por conta disso Eu já estou até anunciando A festa domingo no parque Que será Domingo que vem Com Se não abrir A gente vai fazer Na casa de teatro Se abrir Vai ser no ocidente Tá Mas o sarau Na manhã Pode ser que tenha Mas ainda não sabemos Então assim Se abrir entre hoje E amanhã vai ter Aí a gente faz assim Nem que seja Para a gente mesmo É Fazer o cheiro A gente dá uma divulgada Rápido Isso é Rede social Aquela coisa Sempre sai Então estamos nesse Nesse momento Assim de E aí E aí hoje Nada a ver Mas de uma certa forma Tudo a ver Prenderam os caras Da Secretaria Do Meio Ambiente Fiquei assim Pensando Porra Os caras vendiam Licença ambiental Então é o secretário Do Meio Ambiente Do município E do estado O do município Acho que aquele Záquia Aqui Segundo a polícia federal As propinas pagas Em troca das licenças ambientais Podiam ser em dinheiro Em valores de 20 a 70 mil Ainda por cima É uma merreca Eu fico tão feliz Construção civil E mineradoras Estão envolvidas O público E o privado Se misturam Na corrupção total Jabá total Esse é o post da Paola Oliveira Que eu estou lendo E aí muita gente Botou Assim Compartilhou aqui E aí tem aquelas Eles botam o nome Na operação Não sei o que Deixa eu achar aqui Mas O que tu ia dizer Eu ia dizer Que eu fico tão feliz Quando eu vejo Que assim Algumas providências São tomadas E eu Eu fico um pouco Eu acho que Eu tenho uma certa vergonha De dizer isso Mas é que É Eu fico feliz Quando eu Percebo Que mecanismos De proteção São ativados Fico com vergonha Porque Assim parece Assim uma coisa De prender Mas é que Algumas coisas Não 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 dá pra ficar tudo bem As pessoas Eu acho que É tão bom pra sociedade Que as pessoas Sejam Responsabilizadas Por isso E colham Assim as piores Consequências Daquilo que Parecia ser Assim um Não vai dar nada Uma gandaia Eu Eu fico Eu fico feliz Porque se Se o bicho Não tem respeito Que tenha um pouco De medo Sabe Que Que as pessoas Não Não façam Não sejam tão Cretinas Por Por receio De colherem Maus resultados Porque se Se o troço Assim não vai dar nada Então Fica muito Convidativo Então Foram presos Na madrugada Dessa Segunda-feira O secretário estadual Do meio ambiente Carlos Fernando Niedersberg Do PC Do B E o secretário Do meio ambiente De Porto Alegre Luiz Fernando Záquia Do PMDB Eles estão Investigados Pelo suposto Envolvimento No recebimento De recursos Legais Na liberação De licenças Ambientais Até o momento Dezoito pessoas Foram detidas Entre elas O ex-secretário Do meio ambiente Berfran Rosano E a operação Denominada Concutare Eu adoro Os nomes Que eu falo Identificou Um grupo Criminoso Formado por Setedores públicos Consultores Ambientais E empresários Que atuariam Na obtenção E na expedição De concessões Ilegais De licenças Ambientais E autorizações É isso Foram presos Isso é uma Já é uma coisa Assim nova Eu acho Um ar totalmente novo Pelo menos Nessa área Porque É político Preso Não é É uma coisa Recente No Brasil É bem recente Então é E é bem Difícil de acontecer Cana E eles foram Afastados Aí eu vi Que o secretário Já afastou O governador Já afastou O secretário E que o Fortunati Diz que ia afastar Temporariamente Porque Enfim Então vamos ver O que acontece Provavelmente eles vão sair Amanhã Mas já levaram Claro Já levaram Um safanão Já levaram Um bafo na nuca Não sei Mas é bom Aprender Eu acho que a gente Tem ares novos Assim Eu acho que a gente Está vivendo Um negócio Que Que é novo Que quem sabe Vai nos colocar Daqui a alguns anos Numa outra Perspectiva Eu Acredito que sim Fico Tomara Fico com um pouco De receio De estar sendo Muito ingênua De estar sendo Muito Assim Muito tola Mas Mas acho que Não Acho que existe Uma movimentação Nova Num cenário Que Está menos abafado Do que era Então Pode ser a minha pretensão Mas acho que Acho que tem coisas novas Aí acontecendo Acho que sim Acho que sim Também acho Isso Acaba gerando Um medo Claro Quem está diretamente ligado Na coisa Provavelmente Vai parar Para pensar E os outros Também Saber que Alguma coisa Mudou As coisas As pessoas Estão realmente De olho E a gente Pode responder Por aquilo Que a gente Está fazendo Eles também Os políticos Também Vão responder Porque Pelos crimes Pelo A gente Rouba E as atitudes São tão Estúpidas Eu acho Que é dessa parte Que eu fico Com vergonha Porque eu Entro num Sentimento Tão Mesquinho De me sentir Vingada Sabe como é Assim Como 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 se eu Como se eu Tivesse sendo Lesada E isso tem a ver Com essa coisa Da cidadania E nem soubesse E aí quando eu fico Sabendo Que eu estava Sendo lesada E que Isso então Foi Suspenso Foi Detido Me dá um Gostinho Acho que ele diz Que eu tenho um pouco De vergonha Dessa Desse sentimento Assim De vingança Porque eu Me dou conta Do seguinte Eu vivo a minha vida Tanto quanto eu percebo De uma forma Tão cuidadosa Assim E procurando Bem As minhas Responsabilidades Que me dá Muita raiva Quando eu vejo Que o outro Irresponsavelmente Meleza Que tem a ver Com viver Um momento Histórico Político Financeiro Com mais cuidado Então essas pessoas Que estão investidas Em posições De poder O fato Delas Cometerem Crimes Contra a sociedade E não Acontece nada É Isso me dá Um Assim Fico Fico Muito Fico O meu bicho Fica furioso Sabe E aí eu fico Depois quando eu vejo Essas coisas Eu fico assim Vingada E aí ficou com medo De Será que foi bem assim Será que Né Mas Eu não tenho vergonha Porque eu acho que a minha relação É tanto de De Vingança É mais de O cara está roubando O cara está Se um assassino É preso Bom Tem que ser preso Tem que ser excluído Da sociedade O cara não pode O cara está Cometendo crimes Ele não pode Estar andando Aqui E Né Então ele tem que Tem que ser afastado E esses caras também O cara que está roubando Dinheiro que é do povo Dinheiro de quem é pobre Dinheiro de todo mundo De quem é rico também Enfim As pessoas tem que ser afastadas E Ou E aprender Não é Pena de morte Mas O cara tem que aprender E ser afastado Principalmente do cargo Que está acontecendo Ser preso Acho que sim Vai ser preso Vai responder pelo que está acontecendo Agora Sair do cargo É o mínimo Que eu espero De uma pessoa que está roubando Está usando o seu cargo Para Usufruto Ilegal Próprio Aqui o SUM 21 Diz assim Ambientalistas Não cansaram De denunciar Nos últimos anos Atropelos A legislação Para acelerar A aprovação De obras E empreendimentos Das mais variadas Naturezas Imaginava-se Que a situação Na gestão ambiental De Porto Alegre Do estado Estava cheia de problemas Mas se alguém Dissesse que Numa determinada manhã De segunda-feira Os secretários Do meio ambiente Da capital E do estado Seriam presos Acusados De fraudar Licenciamentos ambientais Provavelmente Seriam chamados De louco Pois aconteceu Pois aconteceu Aí tem aqui Todo um histórico De coisas De reclamações Que vem se arrastando Já há algum tempo Quer ver uma coisa Que é uma confissão Que toca um pouco Nesse nosso assunto A gente recebeu Chegou lá na Bororó Um Twitter De uma pessoa Acho que fosse tu Que repassasse Ou chegou lá direto Uma coisa Fazendo assim Uma pergunta Para mim Se eu acho que Semana passada Eu falei bastante Que eu ficava muito irritada Com a pessoa Que estava lá Na minha casa E tal Ah Foi o Fábio E aí a pessoa Botou assim Que se será Que eu não pensava Que ela Podia ter dificuldade De compreender E tal Bom Quando eu Conversei com ela Conversei com ela Depois Conversei com ela Depois Na segunda-feira De tarde E eu Eu pedi Que ela não fosse mais Assim Eu a demiti Mas como é que eu me sinto Sim Eu a demiti Mas eu me sinto mais confortável Dizendo isso Eu pedi Que ela não fosse mais E eu pedi Que ela não fosse mais Na minha casa E ela chorava muito E eu disse Que eu achava bom Ela chorar Porque eu Se estivesse no lugar dela Eu ia ter muita vergonha Porque assim Eu fui Eu fui dizendo Para essa pessoa Tudo que eu achava Que não estava bem Ela foi Assim Ela 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 estava Bastante Estava bastante Claro Para ela Que eu não estava feliz Não estava contente Com uma porção de coisas Mas a última Foi então Que a minha filha Contou Que Eu tinha uma combinação Nós três Tínhamos uma combinação Eu A minha filha E ela Que ela Não lavaria As roupas Da minha filha E que a Alícia Ia botar as roupas Na máquina Enfim E aí ela propôs Para a Alícia Que ela iria lavar E que ela iria Limpar o quarto Sem que as roupas Tivessem Como a gente Havia combinado Que ela só podia limpar Quando as roupas Tivessem organizadas Enfim Mas que não era Para a Alícia Me contar Então E aí eu disse Olha Quando a Alícia Veio me contar Isso E eu Na verdade Eu perguntei Para a Alícia Eu disse Alícia Eu estou achando Essa coisa muito estranha Das tuas roupas Eu nunca te vejo Na lavanderia Nunca te vejo Envolvida com nada E as tuas roupas Então sempre Aí a Alícia Me disse É pois é Que ela me propôs E eu aceitei E aí Eu fico pensando O seguinte A inteligência Da pessoa Ela está disponível Para algumas coisas E não para outras Então a inteligência Dessa moça Estava alocada Para Subverter as coisas Não fazendo o jeito Que ela estava fazendo Pelo menos Pelo menos assim Não combinar comigo Porque se ela tivesse Diz para mim Olha só Eu acho que Não aguento ver Aquelas roupas Isso Me sinto Enfim Quero Enfim Mas assim Essa coisa Do secreto Que não vai dar nada É Eu acho que Esse é um sentimento Que é bem difícil De acomodar Quando a gente Se sente Lesado Pelo outro E que o outro Parece que está Se valendo De uma De uma esperteza Isso que eu disse Que me dá O meu bicho Fica com gana Sabe Eu fico com raiva Da Do expediente Do outro De De me enganar De me enganar Se elas Se elas usassem A energia delas Para trabalhar Não Elas usam Elas usam A energia delas Para não Trabalhar E como é que elas Conseguem enganar Por mais tempo E é de uma arrogância Tão grande Que eles nem Porque eu fico pensando O seguinte Pô, se eu fosse roubar Eu teria muitos problemas Para roubar Porque eu tenho muito medo Assim De que Com quem fazer par Não, mas Isso Parece que é muito É muito simples É muito fácil Tem uma costumância As pessoas não têm receio De serem denunciadas Delatadas Olha Eu Eu realmente Fico Pasma Com as nossas naturezas Porque eu Se vou falar mal Eu já tenho dificuldade Para falar mal De uma pessoa Porque eu Passo a minha vida Escutando as pessoas E E numa posição Acho que dentro do consultório Vou falar mal de quem De quem está lá Não sei como é que é isso Do meu paciente Que vai falar mal E E se eu for falar mal De alguém Vou falar com quem E aí Essa pessoa Que eu estou falando Eu estou falando mal Da Kátia Para o Zunho Daí o Zunho Vai olhar para a minha cara E falar Pô, mas Se ela está falando mal Da Kátia Quando eu ficar longe dela Ela vai falar mal De mim As pessoas não têm Esse raciocínio Não Não, não sei Porque eles roubam Como é que Ah, sim Eles roubam E falam mal Ficam loucamente Mas eles não têm medo Mas eles não têm medo De serem roubados De serem denunciados Não Agora, esse é um clássico Da pessoa que Quando está contigo Fala mal dos outros Eu sempre fico Ai meu Deus Essa aí vai Mas eu tenho pessoas Eu convivo com pessoas Que eu tenho certeza Que falam mal de mim É Certeza Sim Acho que eu tenho Uma vida muito protegida A mais que eu O máximo que eu posso fazer Assim, se eu sei Que a pessoa fala mal de mim É limitar as coisas Que eu vou contar Para as pessoas E o tempo que eu vou Dedicar a ela A mais que eu posso fazer Tem pessoas que sabem Que falam mal de mim E Porque justamente isso Porque elas falam mal De muita gente De amigos De inimigos De pessoas que trabalham É um jeito É uma maneira De se colocar no mundo Assim, né Eu vou Eu estou aqui Mas é o seguinte Tu não pressa Tu não pressa Tu não pressa Tu não pressa E elas Eu fico pensando Assim Eu realmente sou Tenho uma vida Muito limitada Nesse sentido Porque eu fico pensando O seguinte Como é que Como é que é O relacionamento De alguém Assim Desse tipo de roubo Porque uma coisa É tu roubar Um negócio Para comer Ou que tu é De um segmento Que tem muita miséria Eu acho diferente Esse negócio Agora Roubar assim Roubar no exercício De um cargo público De um cargo público Como é que tu olha Teu filho E o teu marido A tua mulher Teus amigos Teu pai Tua mãe Tu está puxando Para todo mundo Para a cidade Para o futuro Para o planeta Foda-se Tu vai ganhar A tua grana Tu vai liberar Uma coisa Que não deveria É Como é que Dorme depois É que Mas tem uma coisa Que eu acho Que eu não conheço É horrível E eu não Não estou defendendo Eu estou pensando O que que pode Eu fico imaginando O que pode acontecer Na cabeça das pessoas Que passa a ser tão normal E que elas durmam sim E que elas Tenham suas famílias Eduquem seus filhos Bem normal Porque é o determinismo É assim É o É o meio O convívio Com o meio Então assim O meio que essas pessoas convivem O meio que essas pessoas convivem Vou fotografar O meio que essas pessoas convivem Tá naturalizado Tá meio naturalizado Porque certamente Ela não é sozinha Não foi sozinha Que essa pessoa Talvez essas Quantas pessoas eram ali Três pessoas Que foram É Que foram realmente Indiciadas É Foram presas Eram 18 pessoas 18 pessoas Enfim Certamente teve muito mais gente envolvida nisso Tem outras pessoas Que estão do lado deles Que estão envolvidas em outras coisas Daqui a pouco Isso deve gerar até assunto assim Mesa de De reunião É No meio Que passa a não ser Uma coisa tão Bizarra Pra eles Não, pra eles é super natural Sabe? É super natural Imagina É uma coisa Não sei o que Ah, olha só o que eu fiz Ah, eu tô fazendo um ali Que é Sabe? Eu tô fazendo um ali Que é não sei o que Assim Ah, sério Quando é que tu vai tirar O que eu fiz ali Não rendeu muito Sei lá Daqui a pouco Vira um assunto de Eu imagino É que assim Quando eu digo Que eu tenho uma vida Muito protegida E muito Limitada É porque, claro Eu tô num lugar Muito particular Eu nunca Nesses, sei lá 27 anos De clínica Nunca eu escutei Uma pessoa Me dizer Que ela roubou Claro Ela não vai vir Me consultar Por isso, né Olha, eu tenho roubado Muito E tenho me sentido Ou mal Ou no lugar onde eu trabalho Todo mundo rouba Eu tô com vontade de roubar Eu nunca Eu nunca Eu nunca ouvi Ou vi Ou convivi Com nenhuma pessoa Que eu soubesse Dessa prática Então eu me sinto Eu me sinto completamente Alheia a tudo isso É um universo que eu não conheço Eu Eu nunca Conheci pessoas Eu tenho uma Eu tenho uma Um entendimento disso Que me informa Que sim Que deve ser uma ética Né A ética do poder Eu entendo isso Intelectualmente Sabe como é que é? Mas é como um exercício Intelectual Assim Eu nunca convivi Com ninguém Assim Eu nunca convivi Com ninguém Que Se vangloriasse De levar vantagem Em cima dos outros Tirando O outro Pra idiota Né Eu 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 Enfim Sabe que Eu tenho tido uma Eu também não tô convivindo Com pessoas Eu não conheço Ninguém Fora políticos Assim Mas eu Eu nunca convivi Assim Eu tenho Eu tenho aprendido muito Com a Com a minha Convivência Com os animais Né Então eu tenho um cachorro E um gato Agora Eu digo que eu tenho O gato é do meu filho E a cachorra da minha filha Mas eu tenho tido muito Contato com eles E o que tem me servido Muito a minha sobrinha Camila Tá em Lisboa Fazendo uma especialidade Em terapia com animais Para voltar no segundo semestre E trabalhar lá na Bororó Com terapia assistida com animais E o que tem acontecido Tem sido pra mim Uma grande instrução Olhar pra eles Um gato Um cachorro E ter certeza De que eles não podem Lá eu vou começar a chorar De que eles não podem Corresponder Às minhas expectativas Porque eles são De uma Natureza Muito distinta Da minha Então eu olho O que eu vou dizer É uma coisa Assim Tipo A coitada Confissão da louca Eu olho pra eles E vejo que nós Três Somos organismos Muito distintos E isso Me acalma Eu me acalmo Nessa verdade E aí Eu faço um exercício Comigo De não esperar Que eles se comportem Como eu gostaria Mas desgraçadamente Com os humanos Não é assim Eu olho pro outro E idealizo Estupidamente Que o outro Vai ser Como eu gostaria Ou pior ainda Como eu sou com ele Quer dar uma arrogância Eu sou a medida Então eu olho pra Kátia E se eu sou gentil Com a Kátia Eu desejo Sem até aí Minha problema Mas aí eu espero Que a Kátia Seja gentil comigo Quando a Kátia Não é gentil comigo Eu fico decepcionada Magoada E com raiva Não Ruim Horrível Horrível Então Eu acho Que Quando eu vejo Essas coisas Eu sei Que o ser humano Inventou a bomba atômica Eu sei Que mata Assim Algumas pessoas Matam Por divertimento Assim Por exercício Do seu poder Por Por se sentirem Cada um goza Como pode Gozando Em cima De ver-se Numa posição De infligidor Ao outro Até Do direito De exterminar A vida do outro Mas isso São pra mim Construções intelectuais Sabe Eu Eu não convivo Com isso Então eu termino Que eu sou um bicho Muito Excessivamente sensível E fico assim Fico Mas eu acho Mas eu acho muito bom Esse raciocínio Assim Eu acho que É daqueles que servem Assim Pra todo mundo Assim Quer dizer Que dá uma clareada Nessa coisa Porque quando tu fala Aqui Tu fala muito nisso Nos livros E no teu trabalho Da Da idealização E da Às vezes fica um conceito Assim As pessoas Idealizam Mas não conseguem Se ver Nesse papel De quem idealiza Porque não Porque não É difícil de Então Essa 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 experiência De lidar com o animal Te dá uma clareza nisso Porque claro Tu vê a diferença Tu não pode esperar Que a gata Não suba Em cima da mesa Por Porque se ela fosse Uma gata educada Como eu queria Na Sorbonne Ela não ia subir Na mesa Mas ela não é Ela é uma gata Ela é uma maloqueira Belíssima Ela é uma leite Ele é uma maloqueira Ela é uma dama E aí eu não sei Também não sei Falar com ela De uma maneira Que é uma leiteira Porque aí eu vou E faço carinho Claro O que a gente vai fazer Mas Claro Eu posso fazer assim E dar uma batida Assim Não safanão Mas Mas é que Aí é que eu acho Que é o bacana Sabe Porque no encontro Com o outro organismo A gente Se surpreende Com quem em nós Se revela Então por exemplo Essa moça Que trabalhou lá Comigo Quatro meses Eu gostei dela Eu gostei dela Ela fazia um trabalho Assim No que ela fazia Dentro do combinado Era bem bom Mas Mas eu estava sempre Esperando E idealizando Que eu ia combinar E que ela ia E que ela ia fazer Quando chegou Num negócio Que eu me senti assim Inequivocamente Ou me senti Eu vou botar assim Aspas traída E enganada Eu pensei assim Não, só um pouquinho Esse troço Já está perigoso Para mim O que mais Que eu vou aguardar Que seja feito Para que eu Me sinta Encorajada A fazer algo Que eu não gosto De fazer Tanto que eu tenho Dificuldade de dizer Sim, eu demiti Mas eu comecei assim Eu disse para ela Eu vou pedir Que tu não venha mais Na minha casa Trabalhar Ela ficou me olhando Assim Como assim Eu digo Não, porque Olha só Tu tem feito Tanta coisa Eu tenho que ficar Tão aborrecida E agora ainda Sobe mais essa Que eu estou Com muita raiva Assim Eu gosto Mas eu não quero Não volta Não volta A gente vai combinar Um dia e tal Tu vai vir Eu vou Mas agora não Ah, mas e a senhora Acho que não tem chance Eu digo Olha, a única chance Que tem é tu ficar Bem longe de mim E eu bem longe de ti Eu me acalmar Da raiva que eu estou E talvez tu olhar Para o que tu está fazendo Porque se tu quer trabalhar Na casa de uma pessoa E se tu Trai essa pessoa Se tu Não sei bem como dizer Como é difícil Eu falar Ah, eu fui traída Que coisa idiota Mas eu me senti assim Claro E a minha filha ainda me disse Mãe, eu acho que tu vai ficar Muito brava comigo Porque eu não devia Ter feito isso Mas eu fiz Eu fiz E eu preciso te dizer Eu digo Olha, eu te agradeço tanto Porque É tão interessante Essa moça fez várias coisas Em casa Assim Que eu não gostei Mas teve uma coisa Que ela fez Com a Alícia E aí A Alícia Resolveu me falar E é tão interessante Essas A vida privada De cada um de nós Ela pegou Um desenho Que um amigo da Alícia Fez para ela E botou fora Botou no lixo E era um desenho E era um desenho Que para a Alícia Era muito especial E aquilo foi O rompimento Do Eu vou dizer assim Ah, entendi Do conluio Entre elas E aí então Como tudo São E nós estamos falando Dos roubos Na política E dentro da casa Da gente Tem tantos Tem tantas sonegações E tantas mentiras E tantos segredos E tantos conluios E muitas vezes A gente não se dá É uma coisa do poder mesmo Ah Mas a pessoa Enquanto tu tá lavando A minha roupa Tá bom pra mim E aí eu vou te acobertar Mas se tu Bota uma coisa A minha fora Aí se rompe O nosso vínculo Né Isso são em todos os níveis Do bicho Agora tu imagina Isso Enfiado num ambiente Em que a corrupção O roubo é Prática É a prática É a corrente É Eu acredito Que as pessoas Possam Né Vangloriar-se Eu acho Existe vangloriar-se Mas assim Chega um momento Que pessoas Que ontem não fariam Que se enfiam Nesse meio Por um motivo Para o outro Que daqui a pouco Estão fazendo É É uma loucura Pensar isso Assim Aí isso dá um pouco De medo Eu acho Que o poder Isso me dá um pouco De medo É Eu acho Que o poder Ele Ele É Muito sedutor E o que hoje A pessoa achava Que era impensável Né Quer dizer É Impensável fazer Um Combinado Com a Com a Empregada Mas como assim Mas daí Eu não preciso Lavar minha roupa Mas até que é bom Né É isso que eu estou pensando Eu estou fazendo Trabalhando nesse livro Sobre o processo De De Eleição Do reitor Da URGS Que teve nesse ano Né E aí Vários professores Me relataram Uma situação Assim O reitor Que foi reeleito Ele era reitor Portanto Ele usou A tal da máquina Porque todo mundo Que está no poder Usa a estrutura Que já está montada Para se manter No poder Então havia Coisas do tipo Assim Ele ligava As pessoas Da reitoria Ligavam Para 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 os diretores De De faculdades Né Que eles chamam De unidades Química Física Enfim Engenharia Civil E assim Era insinuado Era dito Claramente Assim Não O que vocês Precisam Do departamento Ah A gente precisa Disso Aqui Não sei Que Ah Ok Isso aqui Com o apoio De vocês Nós vamos conseguir Então assim As pessoas Ficavam assim Não Mas Não Eu vou votar nele Porque eu preciso Melhorar o departamento Eu preciso de condições Então eu vou ganhar O banheiro novo As não sei o que As máquinas Que não sei o que Aí fica aquela coisa Assim Que fica meio misturada Não Vem cá Mas eu não estou Me vendendo Eu estou Na verdade Estou apoiando Para Beneficial Então é um Impasse Assim Ético Moral Que a pessoa Que ela pode Chegar A pensar Que ela não está Se corrompendo Ela pode achar Que ela diz Não Estou fazendo Pelo bem Do Brasil Eu acho Eu acho Tem um negócio Super corrente Disso Que são os laboratórios Com os médicos Isso Que é um jabaculê Violento E eles então Começa Com um reloginho De pilha De plástico Depois Paga uma viagem Para o exterior Congresso A modo do congresso E tem um E tem uma Uma coisa Muito forte Nesse negócio O bicho É Absolutamente Eu nem sei Se dá para dizer Essa palavra Corrompível Porque Corrompível Parece que é De fora para dentro E não é Não Não é Quer dizer Tem uma inclinação Natural De aceitar Maracutaias Em geral É Que são as fratas Como é que se chama isso Que eu já te vi falando Os atalhos Não Não É Ontem Ontem Era um meia-noite Quando a Alicia Resolveu Botar As camisas Dela Do colégio Na máquina De lavar E aí eu falei Para ela Assim Olha só Que interessante Meia-noite Tu está botando A máquina Para funcionar Ela estudou de manhã Ela estudou de manhã Ela Ela foi Para a lavanderia E aí Eu olhando Para mim Eu louca De vontade De dizer Para ela Deixa que eu Faça E aí Sou eu Que estou Corrompível Eu Tu que está Tu que está criando O ambiente Ela mesmo Não compra É Então Assim É uma É uma loucura Porque antes Então era empregada Moça que estava ali Querendo Dar um jeitinho Para se sentir Importante Para conseguir botar O brinquedo dela Fora Sem que ela Reclame Para mim Uma trampa Uma trampa Na lavanderia Uma trampa Uma trampa Da lavanderia E aí Sou eu Que estou ali Né E aí Eu disse para ela Quem sabe Tu bota Na máquina De secar Porque daí A gente não Precisa passar Aí a moça Que está começando Lá Não precisa passar E ela A CPI Da lavanderia Vamos abrir A CPI Da lavanderia Que sutilezas É Mas tem que estar Muito atento Porque isso aí Acontece toda hora Todo minuto Todo momento Eu acho A gente ser viciado Em se sentir Importante Em dar um jeitinho É incrível É incrível Estou exausta Falando então exausta Só para fechar O nosso tempo está acabando Mas assim Eu vi uma definição De um cara Falando sobre uma pessoa Uma pessoa que Ah é uma pessoa Que está bem perturbada Assim Está muito Ai Está no momento De crise Vivendo assim Com muitos Como é que eu vou dizer Assim Ai com uma dificuldade Que ela se impõe Assim E aí O cara falou assim O cara é amigo dela E falou assim Ela briga contra o mundo Ela briga contra o mundo Ela está exausta Sim Porque tu imagina Imagina a trabalheira E eu achei isso Tão Tão real Tão palpável Porque olha a trabalheira Que é Porque realmente Tu está assim É como se Tu está brigando Com o mundo Mas eu acho Que a ideia Que a pessoa faz É que o mundo Está brigando Com ela O que muda um pouco Assim A pessoa se coloca Num E fica então Assim Sabe Tipo super herói Assim Tentando só Desviar Os raios Que vem E isso Não acaba nunca Então Uma trabalheira Sem fim E uma trabalheira Mamã Eu acho Que a arrogância É a coisa Que mais cansa A gente E quando a gente Está exausto É bom olhar Para o que Que o bacana Andou fazendo Porque Porque numa dessas O bacana Estava carregando O mundo Brigando com o mundo É Arrastando o mundo Atrás Assim Um carro de boi É Sem o boi Ele é o boi É o próprio Então tá Querido Valeu Um beijo Cada um observe As suas maracutaias Nas suas lavanderias Porque elas Elas existem Elas existem Que lasai Lasai Valeu Beijos Tchau Tchau Tchau